Para você que está ligado no Jornal e também na TV Tribuna, a nossa reportagem está hoje no município de Nova Esperança do Sudoeste. Seguimos com o projeto Voto Não Tem Preço e Sim Tem Consequências. Desde a eleição municipal de 2008, o projeto vem sendo desenvolvido pelo Jornal Tribuna Diária e também TV Tribuna. E tem por finalidade fortalecer a democracia e a transparência, oportunizar ao candidato, expor suas ideias e também projetos. E ainda oportunizar ao cidadão eleitor maior acesso à informação de qualidade. Hoje estamos ao lado dos candidatos a prefeito, ao meu lado o Jair Stank e candidato a vice-prefeito no município de Nova Esperança do Sudoeste, Eloy Schlichmann. Para a gente começar o nosso bate-papo, vamos começar com a apresentação dos candidatos. Para falar um pouco mais da trajetória na vida pública aqui no município de Nova Esperança do Sudoeste, começando pelo candidato a prefeito Jair Stank. Olá, sou Jair Stank, fui na vida pública secretário e funcionário por oito anos, vice-prefeito em 2008 a 2012, depois então prefeito de 2013 a 2020. E hoje estamos aqui concorrendo mais uma vez a essa chapa majoritária. Obrigado, Jair. Então vamos ao candidato a vice-prefeito, Eloy Schlichmann, também para contar um pouquinho mais da sua trajetória na vida pública aqui no município de Nova Esperança do Sudoeste. Eu comecei minha carreira política como secretário municipal de saúde de 97 a 2000 e depois voltando de 2004 até 2020. Em 2013 concorri a vice-prefeito na majoritária com o prefeito com o candidato Jair Stank, na qual fomos vitoriosos. E hoje estou novamente concorrendo a vice-prefeito nesse município. Obrigado, Eloy. Dando sequência ao nosso bate-papo, vamos à segunda pergunta. Como se definiu a escolha dos nomes para a majoritária e também os partidos que integram essa coligação, Jair? Depois de muito bate-papo e ouvindo principalmente a população através de pesquisa, eu sempre trabalho com números e números que te dão os noites. Claro que também com o grupo, né? O grupo também veio aí nos convidar, mas além disso também nós tivemos aí a indicação popular. Vamos passar a palavra também para o candidato a vice-prefeito, o Eloy Schlichmann, também para falar para a gente. Como o prefeito falou, a gente sempre esteve do lado da população, recebendo muitas indicações para que nós pudéssemos ser candidatos para concorrer a essas eleições, visando um bem-estar melhor no nosso município. Muito obrigado, Eloy. Obrigado ao Jair. Seguindo com a nossa pauta por aqui, gostaria de saber também dos candidatos, qual a nominata de candidatos a vereadores que estão ao lado do Jair e também do Eloy nessa disputa eleitoral 2024? Hoje nós temos uma nominata de 23 candidatos, sendo 10 pelo PP, 10 pelo Podemos e 3 pelo PDT. Então são 23 no total. Obrigado, Jair. Seguindo com as nossas perguntas por aqui, se eleitos, quais os projetos e programas vocês pretendem colocar em prática e a favor da comunidade e da infraestrutura do município? Começando com o candidato Jair Stang. Temos muitos projetos fantásticos para o nosso município, principalmente cuidar das pessoas. Nosso grande lema sempre foi, nos nossos oito anos que estivemos em frente da administração, a saúde era prioridade. E vai ser, junto com o meu vice, Eloy, junto com a nossa equipe, saúde, sem dúvida, prioridade. Mas claro que todos os setores vão ter um cuidado especial da nossa administração. A infraestrutura, vamos trazer aí barracões, inclusive estamos sendo procurados já por empresários para vir se instalar no nosso município para fomentar a geração de emprego. Também temos um programa fantástico que é o Mais Moradia, onde queremos suprir essa demanda de falta de casas para os nossos munícipes. E calçamentos, asfalto, tanto na cidade quanto no interior, que a gente sabe que construindo essas obras, facilita o transporte escolar, mas também melhora para que os nossos agricultores e os nossos empresários também possam escoar as suas produções. E sem dúvida, nós temos que valorizar, nós temos muitos núcleos de aviários aí no nosso município, temos muitos aí estrevarias, enfim, onde gira muito um fluxo de caminhões pesados. E nós temos que dar um acesso bom também para os nossos agricultores. Então, é um apanhado de tudo. Nós precisamos fortalecer esse nosso município cada vez mais. Eu me alegro com muito o que a gente fez na outra administração. Nós fizemos aí muitos calçamentos em todos os cantos do município e também asfalto nas comunidades de Rio Gavião, Barra Bonita, Cabeceira do Lontra e deixemos muitos outros recursos também aí empenhados e com dinheiro na conta para que essa administração desse sequência. Eu sempre falo que é um dever, é uma missão do gestor fazer isso. Então, temos muito o que fazer ainda por Nova Esperança. Revaça a pergunta agora para o candidato a vice-prefeito, Eloy Schlichmann. Se eleitos, quais os projetos e programas pretendem colocar em prática e a favor da comunidade e também da infraestrutura do município de Nova Esperança? Começando, primeiramente, pela ação social, onde nós vamos ter a nossa primeira dama de frente, atendendo as famílias que mais necessitam. Segurança pública, nós vamos implantar em nosso município a patrulha escolar com policiais que possam dar segurança para os nossos alunos devido a grandes problemas que aconteceu. Também é para a patrulha rural, para dar segurança para os nossos agricultores, nossos pessoal do interior, que moram no interior e que às vezes têm medo. Nós vamos implantar essa patrulha rural na segurança pública para que eles possam ter segurança. E também, principalmente na área da saúde. Na área da saúde, nós estaremos trazendo médicos que se identifiquem com a nossa população, que possam residir em nosso município e que o paciente hoje venha em consulta com esse médico e daqui 10, 15, 20 dias possa trazer os exames solicitados, que apresente para o mesmo médico. Também, na área hospitalar, nós estaremos reabrindo o nosso centro cirúrgico. Vamos trazer, possam fazer no nosso município cesáreas, como nós fazíamos anteriormente, partos, pequenas cirurgias, onde que hoje tem que se deslocar os nossos munícipes para outras regiões. Então, nós estaremos dando todo esse suporte, estaremos trabalhando em prol do nosso munícipe, porque hoje se fala muito em máquinas e se deixou de lado um pouco o ser humano. Nós estaremos valorizando o nosso ser humano, nós estaremos trazendo gente competente, dentistas para os nossos postos do interior e várias outras situações. Vamos ampliar a medicação na nossa farmácia municipal, estendendo também o horário de atendimento, que o pessoal que mora ou que trabalha, que fica até mais tarde, possa chegar no hospital, consulte com os médicos e se dirige até a farmácia, onde que estará sendo disponibilizado nossa medicação. No posto Jardim Primavera, a gente estará abrindo uma farmácia municipal, onde que possa ter medicamentos, para que o paciente saia da consulta, passe ali e pegue seu medicamento, não precisando se deslocar até no centro. Então nós estaremos focando e dando prioridade aos nossos munícipes, principalmente na área de saúde. Também em transporte escolar, nós estaremos colocando um monitor em cada ônibus, para que possa trazer segurança, tanto para o motorista quanto para os alunos. Para que eles possam chegar e que os pais tenham confiança, que os alunos serão bem-vindos e levados de volta com segurança. Então nós temos vários projetos, várias indicações e vamos fazer. Obrigado, Eloy. Seguindo com o nosso bate-papo, para você que está ligado no jornal e também na TV Tribuna, é a nossa reportagem e, claro, o nosso projeto. Voto não tem preço, tem consequência com a direção-geral do Sérgio Conenberg. Seguindo com as nossas perguntas, faço pergunta para os candidatos a respeito de quais recursos serão buscados com prioridades junto ao governo estadual e também federal. Isso a gente fala porque, claro, sempre tem o apoio de deputados estaduais e federais, começando pelo candidato Jair. Temos muitos já recursos aí, que já conversamos com os nossos representantes, graças a Deus temos excelentes representantes que vão nos representar junto ao governo estadual e junto ao governo federal. Deputados estaduais e federais. E a saúde, sem dúvida alguma, será a nossa grande prioridade. Como foi falado, nós precisamos dar uma atenção especial para as pessoas do nosso município. Nós temos aqui no nosso município um público já bem avançado na idade. São mais de 900 pessoas acima de 60 anos. E tem que ter uma atenção especial. Nós queremos reativar o nosso hospital municipal, onde ali vai ter o atendimento para eles, mas queremos dar uma melhorada. E vamos trazer os recursos. Nós já tínhamos um recurso que deixamos para a atual administração executar. não sei por quais motivos não foram, mas vamos buscar para nós melhorar o estado físico do nosso hospital e equipar ele também. Nós construímos a outra unidade de saúde do Jardim Primavera, onde está em funcionamento. Vamos melhorar também o funcionamento e em todos os postos de saúde também trazer os equipamentos. Asfalto, calçamentos, queremos trazer. Fomos cobrados aí nas visitas para nós acelerar o processo de fazer essas estradas com calçamento e também asfalto. Vamos fazer isso com certeza e buscar também barracões industriais para a geração de emprego e renda. Temos muitos outros projetos que com certeza vamos estar viabilizando, que os recursos estão lá em Curitiba e Brasília. E nós soubemos bem o caminho de como ir buscar esses recursos. Passa a palavra agora para o Eloy também aí, para também dar sua palavra. É muito importante essa parceria que a gente está firmando com nossos representantes estadual e federal, principalmente na área da saúde, onde nós estaremos viabilizando esse projeto do sistema MAC, média e alta complexidade, para nós poder realizar todos os tipos de programas e também exames de alta complexidade no nosso município, principalmente cirurgias, que essas cirurgias possam ser feitas na nossa região, sem precisar que o paciente se desloque para outras localidades longas, principalmente para Curitiba, que é um transporte longo, difícil e o paciente tem muita dificuldade. Então nós estaremos buscando recursos, principalmente para a saúde, no sistema MAC e outros programas que possam viabilizar a nossa população, beneficiar a nossa população. Também na ação social, a gente estará com projetos de ação solidária, defesa civil, enfim, todas as áreas aí a gente estaremos buscando recursos para que nossa população possa ser bem atendida e bem acolhida. Obrigado, Eloy. Seguindo ainda agora a conversa com o candidato a vice-prefeito, Eloy Schilich, uma pergunta diretamente para ele. Qual deverá ser o papel do vice-prefeito na administração municipal? É uma pergunta muito importante, porque o papel do vice-prefeito é, muitas vezes, as pessoas falam que o vice-prefeito não faz nada. Não, não é isso. Eu, como vice-prefeito, estarei fazendo esse elo entre população e municipalidade, entre Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal, Prefeito Municipal. Eu estarei trazendo as dificuldades da população para que nós possamos resolver essa dificuldade que a população tem. Então, o meu papel de vice-prefeito será ajudar em todos os setores, em todas as áreas, mas, principalmente, eu estarei ajudando e focando o meu trabalho na área da saúde, para que nós possamos atender bem a nossa população na área da saúde, com dignidade, honestidade e humildade. Porque as pessoas que chegam na área da saúde é porque realmente precisam. Então, nós estaremos acolhendo essa população, trabalhando com humildade, humanidade e acolhimento, para que todos que precisam possam ser bem acolhidos. Então, o vice-prefeito estará atuando entre esse elo, população e Prefeitura. Obrigado, Eloy, seguindo com o nosso bate-papo por aqui, para você que está ligado no Jornal e também na TV Tribuna, eleições municipais. Estamos com os candidatos em Nova Esperança do Sudoeste, Jair Stang e Eloy Schillikman. Agora, a pergunta vai para o candidato a prefeito, Jair Stang. Como pretende montar a equipe de governo? Eu sempre montemos a equipe de governo com pessoas com capacidade em cada setor, com diálogo e vendo quem tem a capacidade de assumir educação, rodoviário, seja qual for o setor. Então, sempre tive esse critério. E, claro, pessoas que também têm o diálogo com a população. E nessa, nós estamos aí, durante a campanha, analisando todos os setores e, com certeza, vão montar a melhor equipe dentro da nossa administração. Eu falo a melhor do que as outras que a gente já fez, porque nós sempre tivemos excelente equipe e temos pessoas excelentes para nós. Vai ser até uma dificuldade de nós escolher. As pessoas que estão aí envolvidas, trabalhando e que querem o bem do município. Com a palavra, Eloy. É, a outra vez que nós fomos vice-prefeito, juntamente com o prefeito Jair, a gente sempre escolheu os nossos secretários, o pessoal que atende a população, sempre que é baseado na parte técnica, na parte de competência. Então, não será diferente agora. A gente estará trabalhando sempre com o melhor possível. Tem em nosso município muita gente capacitada e nós, com certeza, farámos uma equipe muito competente na parte técnica. Nós vamos esquecer um pouco a parte política e, sim, a parte técnica, onde que o povo chegue até os devidos setores e tenha um responsável, que possa resolver as situações, não deixando acumular sempre para o prefeito. Então, nós estaremos escolhendo pessoas capacitadas com a parte técnica administrativa, sempre em primeiro lugar. Seguindo com o nosso bate-papo com os candidatos, estão Jair e Eloy também por aqui. E a gente sabe que a administração municipal não movimenta o município sozinho, né, Jair e na Eloy também. Sempre tem que ter apoio de vereadores. Com isso, gostaria de saber dos candidatos, como será o relacionamento com a Câmara Municipal de Vereadores? O prefeito Jair, então, sempre teve um ótimo relacionamento com os vereadores, porque são poderes diferentes. O vereador, ele tem o papel de legislar, né, que chega lá, observa os projetos que são enviados aí pela administração e muitas vezes também lá moro, onde muitas vezes a gente discutia o projeto junto, mas onde somos seres humanos e o ser humano pode ter falhas. E quando tinha alguma coisa, a gente chamava o vereador, ia lá, conversava, tudo em prol do bem da população. Então, com certeza, será o melhor relacionamento possível, que quem vai ganhar com isso vai ser o nosso povo e o nosso município. Eloy, agora com a palavra. Como o prefeito falou, a gente sempre teve um bom relacionamento com os nossos legislativos e vamos continuar tendo. Porque o legislativo, ele tem o poder de fiscalizar, de orientar, então nós estaremos sempre trabalhando em prol da nossa população. Se for algum projeto, por acaso, que tenha alguma dificuldade, os vereadores certamente vão corrigir e nós vamos ser humildes de reconhecer que às vezes tem alguma coisa que não está de acordo com a legislação. Então, o nosso relacionamento com o legislativo será da melhor maneira possível. Agora eu faço a seguinte pergunta para os candidatos aqui. Como será o relacionamento, então, aí, ou a participação da população no governo? E como pretende atender o munícipe? Estou falando daquele morador aqui do município de Nova Esperança do Oeste, que vai lá no gabinete do prefeito para conversar, vai lá dar ideias. Como que será esse atendimento, Jair? O nosso atendimento sempre foi com muito carinho e muito respeito para as pessoas do nosso município. E sempre de portas abertas e atendia 100% do que ia na prefeitura. Além disso, não tinha local. Onde nós nos encontramos com os nossos munícipes, sempre estava atendendo. Não importava se era na rua, na frente da igreja, no bar, na unidade de saúde, ou lá nas casas. Muitas vezes nos chamavam. É a questão de respeito. E o nosso povo merece. Se eles nos confiaram, eles merecem esse tratamento de respeito. E ouvi que muitas vezes a população nos ajuda na administração com suas ideias. Como agora, o nosso plano de trabalho foi elaborado em cima de ideias da nossa população. Então, pode ter certeza do nosso povo que nós vamos continuar atendendo com todo o carinho e respeito que cada um de vocês merece. Eloy, você como candidato a vice-prefeito e ser eleito, como você pretende atender o munícipe? Sempre de portas abertas. Quando eu fui secretário de saúde e também vice-prefeito, a minha sala, a minha mesa, era a primeira da entrada da secretaria. E isso nós vamos continuar. É atendendo a nossa população de frente. Onde que a população chega é já conversa comigo. É onde que eu posso estar resolvendo os problemas da população. Então, nós vamos fazer isso. Vamos continuar atendendo com humildade, sinceridade e principalmente com carinho. Como o prefeito falou, a população merece ser atendida. É com muito carinho. E nós vamos fazer isso. Porque hoje nós fizemos um plano de trabalho, não um plano mirabolante, onde que várias ideias é desnecessária. Não. Nós focamos o nosso plano de trabalho de acordo com a nossa população, de acordo com a ideia e necessidade da nossa população. E eu estarei atendendo a população de frente, onde que a minha sala estará sempre aberta para a população. Quem queira procurar-nos, pode chegar que eu tenho certeza que nós estaremos atendendo com humildade, sinceridade e muito carinho e respeito com a nossa população. Jornal e também TV Tribuna em Nova Esperança do Sudoeste. Com o projeto Voto Não Tem Preço Tem Consequência. Direção-Geral do Jornal e também da TV do Sérgio Connenberg. Com isso, gostaria de saber dos candidatos. Como ambos entendem o papel da imprensa no poder público, Jair? Sem dúvida, a imprensa é fundamental para ajudar a divulgar os trabalhos da administração, mas também para mostrar as riquezas do município. Quando adquirido obras ou quando tem uma propriedade para você ir lá e mostrar, a gente sempre tem valorizado a imprensa. Nós realizávamos aqui a Expo Esperança, que era uma grande vitrine do nosso município, onde através da Expo Esperança nós conquistamos muitas obras. E a imprensa sempre se fazia o presente e ajudava a divulgar. Me lembro, bem, quando chegava em Curitiba, Brasília, assistimos lá, vimos lá os vídeos da feira do teu município. Eles falam do teu, do prefeito, mas é do município do povo, de Nova Esperança do Oeste. Então, a imprensa é fundamental também nos trabalhos. Eloy, você como candidato a vice-prefeito, como entende o papel da imprensa no poder público? Eu acho que a imprensa é o papel mais importante que tem no município pequeno, que possa divulgar todas as informações relevantes que ocorrem no município. Inclusive, fazendo as transmissões, fazendo as divulgações dos portais de transparência da Prefeitura Municipal, onde nós estaremos divulgando todos os acontecimentos, todas as obras, todos os projetos no portal de transparência. E a imprensa, Valcir, muito importante, agradecemos vocês aqui por estarem aqui nos entrevistando, porque sem a imprensa a gente não consegue divulgar. Então, muito importante, com certeza terão todo o apoio da administração Jair Eloy nas divulgações, nos jornais. Então, por isso que eu digo, imprensa é muito importante. Nós estaremos valorizando a nossa imprensa regional, local e em todos os setores. Então, parabéns pela sua iniciativa e obrigado por estar nos atendendo nessa oportunidade. Obrigado, Eloy. Quase encaminhando para o final do nosso bate-papo por aqui. Seguimos indo com o vice-prefeito e depois nós vamos na sequência com o candidato também a prefeito Jair. Neste momento, Eloy, quais agradecimentos você gostaria de fazer para quem está nos acompanhando? É principalmente a vocês, a imprensa, mas primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a minha família que está me apoiando, agradecer a nossa população que nos indicou através de pesquisa para nós sermos vice-prefeito, candidato a vice-prefeito e com o apoio da nossa população, tenho certeza que nós seremos vice-prefeito em 2025, trazendo várias melhorias para o nosso município, inclusive muitas melhorias na área da saúde, onde que eu trabalhei muito tempo, tenho experiência, inclusive trabalhei no estado um período de praticamente dois anos, onde que aprendi muito. Então, Valsir, nós estaremos com toda a energia, com toda a disposição, fazendo com que Nova Esperança volte a crescer, volte a ter uma saúde e qualidade. Então, obrigado e conte com nós. Jair, neste momento, quais agradecimentos também você gostaria de fazer para quem está nos acompanhando? Primeiramente, agradecer a Deus. Se não fosse Ele, com certeza não estaríamos aqui tendo esse bate-papo, para passar a informação aos nossos munícipes. Eu agradecer a minha família, a minha esposa, a Marilete, a toda a minha família, meus irmãos, minhas filhas, que dão esse suporte, que é o primeiro suporte que a gente tem. Agradecer aí os partidos que prontamente se organizaram e vieram para a nossa coligação, agradecer a todos os nossos candidatos a vereadores também e vereadoras, que prontamente também se prontificaram a concorrer. Agradecer a toda a população pelo carinho que nos recebe nas suas casas. Só gratidão mesmo. Eu tenho certeza que no dia 6 de outubro teremos, sem dúvida alguma, a nossa vitória. Então, agradecer também os nossos empresários que estão nos ajudando. Estamos assumindo aí uma candidatura que... Lutei muito para dar o consenso aqui no nosso município. Mas como não deu, estamos aqui, eu e o Eloy, também, através de inúmeros pesquisas que nos indicaram, para dar oportunidade também para as pessoas, uma opção para as pessoas. E eu não tenho dúvida que dia 6 de outubro estaremos, sem dúvida alguma, Eloy, com a nossa vitória. E que, a partir do dia 1º de janeiro, estaremos lá na prefeitura, novamente, para fazer aquele trabalho que a população merece. Obrigado, Jair. Se encaminhando para o final do nosso bate-papo, a última pergunta para ambos os candidatos. Começando pelo candidato à vice-prefeita, Eloy Schlichmann. Eloy, por que votar nessa coligação no próximo dia 6 de outubro? Vão ser assim, várias motivos para votar no 11, né, Jair e Eloy. Primeiramente, saúde. Tratar todos com dignidade. Tratar todos com humildade. É acolhendo o nosso paciente. Ter humanização no nosso atendimento. Não estou aqui falando de colaboradores da saúde, não. Pela administração que não valorizou a saúde em nosso município. Se trabalhou muito em máquina, máquina esqueceu o ser humano. Outro setor. Educação. Precisamos melhorar o transporte escolar. Ação social. Trabalhar com a nossa primeira-dama, atendendo e acolhendo todas as famílias mais necessitadas. Segurança pública. Precisamos trazer, é efetivo para o nosso município, que hoje não tem. Nós temos policiais muito eficientes em nosso município. E com certeza, dia 6, votando em 11, 1º de janeiro, essa polícia estará efetiva no nosso município. É a agricultura. Fazer com que o nosso agricultor possa ter disponibilidade e melhoria na nossa produção. Vamos criar a nossa associação de produtores de leite, fazendo com que possamos trazer recursos para os nossos agricultores. Incentivando a hora máquina, incentivando a melhoria genética do nosso rebanho. Também, em outros setores, esporte. Trazer uma escolinha para os nossos alunos, em várias modalidades, para que eles possam estar desenvolvendo as atividades. É também na cultura. Nosso canto de esperança, nossa expô-esperança. Estaremos reativando isso. Em outros setores, a gente estará sempre valorizando o nosso comércio, a nossa indústria. É a ação em conjunto com todos, que possam trazer melhorias para o nosso município. Então, por isso que a gente pede o apoio, pede o voto para dia 6 de outubro, o voto no 11. E, com certeza, de janeiro em diante, nós estaremos no nosso município, trazendo o nosso município para o desenvolvimento e para melhorias necessárias. Principalmente na hora da saúde. Obrigado, Eloy. Seguimos agora, então, com o candidato a prefeito, Jair Stang. Por que votar nessa coligação no próximo dia 6 de outubro? Com certeza, votar no 11 vai ser o voto aí do compromisso, o voto do trabalho, o voto também da experiência. Nós temos a experiência junto à administração. O meu vice, muita experiência na saúde. Um dos setores que está sendo aclamado para melhorar. E, com certeza, nós soubemos como fazer isso. Também, a agricultura. Vamos olhar com muito carinho, que a gente sabe que é a maior ainda geradora de emprego. Quantas famílias tem aqui? O leite é muito forte. E nós vamos dar um suporte, como o Elay falou bem, criar sustentabilidade para esse setor. Também, a geração de emprego e renda para o nosso município. Muitas famílias têm seus filhos que querem que eles permaneçam aqui, que não vão embora do município. E fortalecer essas empresas que têm aqui, mas trazer novas empresas. De que forma? Trazendo barracões industriais. E isso está no nosso plano de trabalho. O programa Mais Moradia. Esse é um programa fantástico que queremos fazer, em parceria com o nosso grande empresário aí também, que está fornecendo terreno. e nós vamos implantar esse programa aqui no nosso município, que é uma demanda muito grande, a falta de moradia aqui, fixar as pessoas. Esse é um pedido também de todas as empresas que a gente passa. Precisamos fazer isso. E nós soubemos como fazer. Nós já fizemos na outra administração, só que agora esse programa é muito gigante, é fantástico, como eu falei, e vamos atender essa demanda. Trazer a infraestrutura para o nosso município. Asfalto, calçamento, fortalecer esse bem que é de todos nós. O CRAS, como o Elay falou, nós vamos, junto com a minha esposa, a primeira dama, resgatar aqueles cursos. Estamos indo nas casas, os clubes de mães, Quero aí a presença feminina lá nos cursos, aí para estar passando conhecimentos. E sem contar que é uma grande terapia. O curso da mulher atual, como tantos outros cursos. Fortalecer também, nós trouxemos a primeira creche no nosso município. Queremos ampliar a que está e trazer outras creches, para que nós possamos também atender essa demanda. Nós já realizamos sonhos na nossa outra administração. E queremos realizar muito mais. O sonho da primeira creche nós realizamos, construímos o Paço Municipal, construímos um sonho, a primeira praça municipal, onde as pessoas têm um espaço físico para se encontrar. Reformamos e ampliamos o nosso Centro Esportivo Norberto Gwedert, que agora podem receber os Jogos Escolar. Uma obra também que ficou aí fantástica, onde reúne, tem encontros aí de famílias. Também construímos os barracões industriais, o meu campinho, como a unidade de saúde também, né, Eloy? Que conseguimos dar um suporte maior para a nossa saúde, onde vamos, e esse sem dúvida será a grande prioridade. Então, povo querido de Nova Esperança Sudeste, eleitor amigo e eleitora, você pode ter certeza que votando no Jair Eloy, votando no número 11, aperta duas vezes, um, um e confirme. Vocês vão ter lá um prefeito, um vice-prefeito, e vão ter um time. Também eu peço voto aí para os nossos candidatos, da nossa coligação. E junto com a minha esposa, a esposa do Eloy, e junto com a nossa equipe, com certeza vamos fazer a melhor administração que Nova Esperança já teve. Eu falo isso porque temos muitos e grandes parceiros que vão nos dar sustentabilidade. Obrigado, Jair. Obrigado, Eloy. Assim, fechamos, então, o nosso bate-papo com o projeto Voto Não Tem Preço, Tem Consequência. Com imagens de Maurício Nazário, reportagem de Valsir Santos para o Jornal e também TV Tribuna, com a direção-geral de Sérgio Kolenberg. O mundo se liga aqui.